Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós iremos fazer uma questão da E.E.A. 2016.1, questão 77. Um corpo é lançado obliquamente com uma velocidade v₀ formando um ângulo co-horizontal. Desprezando-se a resistência do ar, podemos afirmar que... Eu fiz uma figura para você visualizar como é um lançamento oblíquo. A velocidade de lançamento é a velocidade v₀, que fez uma decomposição na vertical pelos vetores verde v₀,y e na horizontal a velocidade v₀,x. Então, pelo tamanho dos vetores, dá para perceber que os vetores na horizontal são iguais. Ou seja, isso quer dizer que a velocidade na horizontal é constante, é um movimento uniforme. Na vertical, eu tenho uma velocidade v₀,y e essa velocidade vai diminuindo até chegar a zero. Por isso que não tem um vetor verde aqui. E quando ele começa a descer, essa velocidade v₀ vai aumentando. Ou seja, a velocidade na vertical, a velocidade v₀, é um movimento uniformemente variado. Vamos analisar as alternativas. O módulo da velocidade vertical aumenta durante a subida. Então, pela figura aqui, você está vendo que o vetor na vertical y, ao invés de aumentar, ele está diminuindo. Então, inclusive, chega até a zero. Então, ele não aumenta, ele diminui. Então, essa palavra aumenta aqui está errada. Letra B, o corpo realiza um movimento retilíneo e uniforme na vertical. Na vertical, o movimento é variado. O movimento uniforme é na horizontal. Então, não é na vertical, é na horizontal. Letra B está errada. Letra C, o módulo da velocidade no ponto de altura máxima do movimento vertical é zero. É exatamente isso. Na altura máxima, inclusive, não fiz nenhum desenho aqui do Vy, porque a velocidade na horizontal é zero. Então, esta é a alternativa correta, a letra C. Mas, mesmo assim, vamos ver a letra D, o que está errado. Na direção horizontal, o corpo realiza um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, na horizontal não é uniformemente variado. É movimento uniforme. Até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto